Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem Sofreu tanto Organizaste uma festa em mim É por isso que eu conto assim Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem Sofreu tanto Organizaste uma festa em mim É por isso que eu conto assim Í, é por isso que eu encontrei É por isso que a gente também Tchau, tchau.